Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receber na Internet. Esses dias atrás eu fiz o cadastro no aplicativo Beats e lá falava que três dias depois, úteis, eles iam depositar R$10 na minha conta. E como eu tinha falado, esse aplicativo Beats, que é do Bradesco, não tem sistema de indicação. É uma dica que eu venho aqui passar para vocês e realmente é só pelo cadastro mesmo. Você vai lá no Google Play, baixa o Beats e faz o cadastro e ganha R$10. Hoje eu vim trazer a prova de pagamento aqui para vocês, para mostrar que realmente esse banco Beats me pagou R$10 apenas pelo cadastro. Isso que eu fiz no finalzinho de fevereiro. Então como vocês podem ver aqui, já entrando no aplicativo ele fala Eba, você ganhou R$10 de bônus. Adicionamos o valor do seu saldo e você já tem até dia 24 do 3 de 2021 para usar. Veja o que você pode fazer para ficar com o seu bônus. Use o bônus em qualquer tipo de transação. Você pode pagar contas, pagar QR codes, fazer transferências e até sacar. Adicione dinheiro e deixe rendendo 100% do CDI. Para manter o valor do bônus da sua carteira, adicione qualquer continha em dinheiro e deixe rendendo. Então o que vamos fazer aqui é sacar esse cash. Vamos levar ele para outro lugar. Realmente não vou ficar usando a conta do banco Beats, pelo menos por enquanto. Então pessoal, ele não tem o Pix disponível ainda. Fala aqui Pix em breve. E se eu for transferir, ele vai me dar a opção de transferir para outra conta Beats, que não é o caso. Via TED, que aí vai me cobrar uma taxa de transferência que vai quase que inutilizar esses R$10. Vai cobrar uns, sei lá, R$7 de taxa de TED. E é isso, estou preso. Mas na verdade descobri uma opção aqui, que é pagar conta. Eu fui lá na minha conta do Mercado Pago e emiti um boleto no valor de R$10. E aí é só colar o código do boleto aqui e continuar. E aí vamos realizar esse pagamento. Vocês podem ver aqui, Mercado Pago, Representações, Vencimento. 7 do 3, mas curiosamente ele não me deixa clicar aqui para escolher a data do pagamento. Espero que seja pago hoje mesmo. Leitor biométrico. E pronto, processando o pagamento. Vamos ver se de verdade ele vai. Então é isso, pessoal. Como vocês puderam ver, demorou um pouquinho, mas ele foi de verdade. E agora eu vou até ver o comprovante. Realizado às 19 horas e 37 minutos do dia 4 do 3, ou seja, hoje mesmo. Ele não me deixou escolher a data, mas realmente pagou esse boleto hoje mesmo. Para mais dicas como essa, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. E estamos juntos aí na Renda Extra. Valeu, um grande abraço. Estou deixando também links e códigos de aplicativos aqui na descrição e nos comentários do vídeo para quem se interessar em ganhar um pouco mais de Renda Extra e com outros aplicativos também que possuem código de indicação.